A Segurança Pública foi criada pelo presidente Washington Luiz em 24 de junho de 1928. Em 2018, a Polícia Rodoviária Federal comemora 90 anos de serviço à sociedade e sua atuação abante 77 mil quilômetros de rodovias e estradas federais, dos quais 12 mil quilômetros pertencem à Bahia, estado com a maior malha rodoviária federal do Brasil. Além de exercer os poderes de autoridade de trânsito, as BRs, fiscalizando veículos e pessoas, atendendo as seguintes, salvando vidas, aplausos para a Polícia Rodoviária Federal, que também é responsável por combater a criminalidade das rodovias e estradas federais.